Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês Um tempo atrás a gente fez um vídeo aqui falando dos joguitos que tinham tudo para dar errado, mas acabaram dando certo Entretanto, todavia, a gente também tem os joguinhos que tinham tudo para dar errado E deu errado Vamos falar aqui de jogos que tiveram desenvolvimentos super mega conturbados E isso aí pesou com certeza no jogo final, no que veio a ser o jogo e que muita gente esperava Jogos que passaram por períodos tensos de desenvolvimento e saíram bem zoados E hoje são lembrados aí como jogos muito ruins Digno de uma framboesa de ouro, porque era horrível Então, antes de começar o vídeo, dê seu like e se inscreve no canal E bora para o vídeo Nosso queridinho lançado esse ano, o Anthem Ele começou a ser produzido na real em 2012 e 2013 Para você ver que foi um bom tempo de desenvolvimento, mano Foram sete anos, isso daí é o suficiente, cara Para você conseguir fazer um jogo muito bom, aclamado Talvez até jogo do ano, se pá Pois é, mas aí o Anthem não foi bem assim Ele começou a ser projetado há quase sete anos Mas, de fato, ele só foi começar a ser feito com um ano e meio, mais ou menos, antes do seu lançamento Quando você viu aquela linda cinematic de Anthem lá Com os personagens voando, o mundo bonitinho, fofinho Aquilo ali era um pequeno protótipo ainda E eles estavam começando a desenvolver aquilo ali Que eles simplesmente usaram para poder mostrar ao diretor Como o jogo estava ficando para o cara poder ficar feliz ou não com as mecânicas do jogo Aquilo ali tinha acabado de ser implementado na real Pois é, aí o jogo, né Além disso, sofreu muitos problemas O grande e principal problema do desenvolvimento do Anthem Foi a sua engine Que era chamada Frostbite Engine é basicamente os conjuntos ali que você usa Para poder criar um jogo Ela não ajudava muito Ela era problemática e muito difícil de fazer Fora isso, os conceitos do que viria a ser Anthem Mudava toda, toda hora, mano Os caras não sabiam o que queria Uma hora os caras queriam as outras Uma hora os caras mudavam para vermelho Não tinha foco nenhum Estava com uma equipe meio que problemática Devido ali a algumas decisões idiotas da EA E aí, né Foram, foram fazendo o jogo E no final acabaram tendo apenas um ano e meio de desenvolvimento O que, no mínimo, de um jogo de porte de Anthem Deveria levar mais ou menos aí uns 3, 4 anos Para fazer um jogo completinho O Anthem saiu E aí foi aquele desastre, né O jogo, ele era até Tipo, é engraçado Que o Anthem conseguiu em um ano e pouco Fazer um jogo com uma boa jogabilidade Um bom mapa Um bom gráfico Imagina o potencial que esse jogo teria Se fosse feito certinho Com o seu tempo Enfim Aí o jogo saiu Mas o grande problema dele é que Eles conseguiram Nesse um ano e meio Fazer o núcleo do que seria o jogo Mas Não tiveram tempo para adicionar os conteúdos devidos E aí o Anthem saiu com muito pouco conteúdo Com problemas de conteúdo Com problemas de repetição excessiva Com problemas no servidor Com problemas, problemas e problemas E aí, né Virou a chacota do ano de 2019 Sendo um dos piores games Triste, velho Triste Tinha muito potencial Mas falhou E.T. E.T. é um jogo do Atari Foi um dos primeiros O primeiro, eu acho, jogo, talvez A ser reconhecido como um dos piores jogos de todos Esse cara aqui É o primogênito É o tataravô dos jogos aqui da lista, basicamente Esse jogo aí Não teve problemas de desenvolvimento assim De a longo prazo Como alguns jogos ficam sete anos sem ideia Ele teve problemas por ter tido Seu desenvolvimento encurtado Muito apressado Pra lançar numa data específica Eles fecharam, né A licença do E.T. Ali E tava com aquele hype gigante no filme O Atari tava estourando na época Tava só sucesso Muito dinheiro Tava pra limpar o popô com dinheiro Sério Os caras tavam muito ricos naquela época E aí, né Eles fecharam ali a licença com o jogo Só que A ideia Eles tinham, na verdade Que lançar o jogo até o Natal daquele ano E aí os desenvolvimentos ali Iam começar em julho A gente tá falando de uma época diferente Que realmente Os jogos não levavam anos Para serem feitos Com uma boa equipe, cara Em menos de um ano Os jogos eram terminados Isso porque a tecnologia Era mais simples Entre aspas Naquela época Mas ainda não justifica o prazo Que tinham dado pro jogo do E.T. Que eram de apenas cinco semanas Para poder o jogo ser feito Isso porque O filme lançava aquele ano E aí eles tinham que lançar Pelo menos no Natal O jogo Pra ele poder Sair e conseguir vender bastante Recuperar os gastos De produção do game Isso daí Foi o grande problema O E.T. Foi um jogo feito muito Às pressas O que não deu tempo De consolidar O que seria o jogo Fazer uma boa história Fazer uma boa jogabilidade Principalmente E corrigir bugs E a gente tá falando De uma época Que a gente não tinha Atualização Via rede, meus amigos Então nada de patch De 800GB No primeiro dia Aí então O jogo saiu Mas o jogo até Foi sucesso Ele vendeu muito Mas depois acabou Sendo devolvido Pra caramba Porque o jogo Ficou conhecido Como um dos piores jogos O jogo era muito bugado E você não entendia Como jogava essa merda Do nada Você caia em buraco Você não entendia Como que era Pra ser feito ali A jogabilidade dele Era complexa Tinha até um jeito certo De jogar Mas ninguém entendia Acabou que o jogo Não foi do agrado De ninguém Foi um dos motivos De começar ali A Atari A dar aquela queda Brusca ali Até parar de produzir Videogames Duke Nuke Era daqueles jogos Que surfavam ali Naquela onda Do Doom Na época Do final dos anos 90 Esses jogos Faziam muito sucesso E Duke Tinha a sua própria Característica De ser um jogo Mais zoeiro Mais com mulheres Do que a seriedade Ali O infernal De Doom Era um jogo Que conquistou muito fã Muito fã mesmo E aí eles anunciaram Que iam fazer Um novo jogo Do Duke Nuke Em abril de 1997 O jogo iria sair E iria ser o bom jogo O jogo seria chamado Duke Nuke Forever E se você sabe Duke Nuke Forever Saiu em 2011 Então levou mais de 10 anos O jogo pra ser feito E nesse meio tempo O jogo Claro né Passou por muitas Conturbações Ele começou a ser feito Numa engine Numa conjunto de ferramentas Pra fazer o jogo Aí mudou Porque o jogo Acharam que ia ficar defasado Aí mudaram de engine Aí o problema Era o cara O diretor lá Que comandava Ele cada vez Queria colocar Mais elementos no jogo Então quando Você vê que Duke Nuke In Forever É um jogo Que tem cheio de coisinhas Ali de outros jogos Porque toda hora O cara queria implementar Features no jogo E começava a atrasar E atrasar E atrasar E atrasar Desenvolvimento Teve questões De processos Ali Teve muita treta Envolvendo tudo O jogo chegou A parar de ser desenvolvido E aí foi pego Por outra empresa Foi a Gearbox Que começou a ser feito E finalmente falaram Vamos lançar isso aqui No fim O jogo não saiu Muito bom Não meus amigos Como é de se esperar Um jogo que tinha ideia De sair com um design Bonito Maneiro E zoeiro Foi tudo ao contrário A galera não gostou Dos controles Os loads eram zoados O humor já não era Tão bom Para a nossa época De agora Pelo menos a galera Não gostou tanto Naquelas Dez anos atrás O humor era outra coisa Era muito mais ofensivo Hoje o humor ofensivo A galera já não gosta tanto Principalmente As mídias Aí Teve um amassante De críticas O próprio público Os próprios fãs De tanto esperar Foram jogar E se decepcionaram Muito com o jogo Não era um bom jogo De fato E passou por grandes turbulências No seu lançamento Infelizmente Aliens Downgrade Marines Quer dizer Colonial Marines Esse jogo aí Do Alien Que foi um Fiasco Total Ele começou Seu desenvolvimento Lá em 2007 E só foi concluído Em 2013 É 6 anos de desenvolvimento Isso tudo aí Porque o jogo Simplesmente Foi um projeto Meio que Foi deixado de lado Muitas vezes De lado assim Em segundo plano A Gearbox Ela é responsável Por dois jogos Com problemas de desenvolvimento O Duke Nukem E esse Enfim Elas começaram A fazer o jogo Em 2007 Mas o jogo Acabou ficando De lado Pelo fato De que Eles estavam Bem focados Em Borderlands E terminando Duke Nukem Forever Aí Eles acabaram Passando O jogo Por uma outra Empresa Que era chamada TimeGate Studios Que inclusive Faliu em 2013 E eles começaram Ali A pegar O desenvolvimento De Aliens E começou A fazer o jogo O jogo Ali Quando a Gearbox Entregou o jogo Para os caras O jogo Não tinha quase Nada pronto Ainda Então os caras Tinha que fazer Quase tudo Do jogo E ainda teve Desentendimentos Com a Sega A Sega Queria um jogo Mais estilo Call of Duty Por exemplo Com mais tiros E pouco Ambientação Ali de Alien Enquanto O outro lado Não Eles queriam Um jogo Mais atmosférico Que captasse Mais os fãs De Alien Ali Dentro do seu jogo Além desses Desentendimentos Tiveram Atrasos Para lançamento Do jogo E aí eles Meio que Fizeram o jogo A TimeGate E entregou Depois que Borderlands 2 Saiu De volta Para Gearbox Para eles revisarem E aí eles falaram Que o jogo Estava uma bosta Não tinha nem 50% pronto Do que a TimeGate Entregou Para eles E eles tiveram Que revisar Tudo o jogo Durante um Pequeno ano Para poder lançar E o jogo Não podia mais Ser adiado Porque a Sega Não ia deixar Pelo fato De que o jogo Ele já tinha Ser adiado Constantes vezes O jogo Ainda ali Eles trabalharam Muito para deixar Um jogo Muito bonito Para poder apresentar Ele para a imprensa Que foi o tal Do gigante Downgrade Que a gente conseguiu Ver quando o jogo Realmente saiu De fato Que ele rodava Num PC muito top E quando saiu Principalmente Para os consoles Meu amigo Não era nada Daquilo Então o jogo Saiu em 2013 Que estava bem incompleto Cheio de problemas E esse daí Foi Alien Colonial Marines Ainda bem que depois Com Alien Isolation Veio um bom jogo Do Alien Para a galera Que é fã Alien Isolation É show Mas esse jogo Passa longe E temos aqui O clássico Daikatana Feito pelo mesmo Criador de Doom Que saiu Da ID Software Empresa criadora de Doom E foi desenvolver O seu próprio projeto Em 97 O jogo Era ambicioso Ele ia ter Pegada de Doom Mas com mais combates Milí Com personagens Se acompanhando No decorrer Do jogo Só que o jogo Foi tão ambicioso Que cada hora Romero Via que o jogo Não estava bom O suficiente Aí ele queria melhorar E mudar de engine Essa mudança Fez o projeto Ser reiniciado E aí né Era cada hora Mais atrasos E problemas O cara inclusive Ainda gastou Muita grana No local Em que o jogo Ia ser desenvolvido Só que não pensou Muito na infraestrutura E no planejamento Enfim O jogo ainda teve Um péssimo marketing Que eles colocaram Uma mensagem Que John Romero Ia fazer de você A vadia dele Os fãs não gostaram Nada dessa propaganda Foi muito mal feita Isso daí foi um dos motivos Que fez Daikatana Ser odiado Já antes do seu lançamento E aí o jogo saiu Acabou saindo Defasado Coisa que o Romero Mais queria Era um jogo atual Saiu cheio de problemas E a inteligência artificial Que é um dos piores Esquisitos Desse jogo Era sofrível Fazendo você ter que Meio que perder Às vezes Algumas partes do jogo Pra reiniciar ele Por causa da inteligência artificial Que dava problema Então um jogo Que foi ambicioso E simplesmente Reiniciou várias vezes Até sair Uma droga E bem esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Contribui com o seu like Se inscreve aqui no canal Muito obrigado Um grande beijo Um grande abraço É nóis E fui